Pessoal, vamos falar sobre o hacking da Optus, uma empresa australiana, a segunda maior empresa de celular australiana, que foi hackeada, e olha que coisa, tem lições importantes nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por James Pici, Peter Thor Gordo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Primeiro, vamos descrever o que aconteceu para depois tirar as lições disso daí. Esse caso aqui tem duas visões muito diferentes. Uma visão é a visão que saiu na imprensa. A imprensa falou que, não que é um caso extremamente preocupante, não, que é preocupante, é preocupante certamente. Foram vazados os dados de mais de 10 milhões de australianos e muitos dados. Nome, endereço, telefone, número de documento, parece que tem imagem dos documentos que vazou também. Tem muita informação vazada neste grande hacking da empresa Optus. Como eu falei, é a segunda maior empresa de telefonia na Austrália, é uma empresa muito grande. E o que se sabe é isso. O hacker ofereceu um acordo com a empresa em que ele apagaria os dados todos por uma quantia. Em Monero fez uma espécie de chantagem com a empresa. Não há informação se a empresa aceitou ou não. Então, o próprio hacker depois se disse arrependido e disse que apagou os dados. Só que antes dele apagar os dados, para provar que ele tinha, de fato, invadido a empresa, ele liberou 10 mil registros. Então, desses 10 milhões de usuários que ele pegou informações, ele liberou 10 mil registros. E realmente, os dados eram tão completos que deram origem a um monte de tentativas de ataque. Um monte de outras pessoas começaram a fazer scans desse tipo aqui. Exigindo que a pessoa pagasse 2 mil dólares australianos para uma conta no banco e coisa e tal, para não usar os dados dele. Então, isso acabou causando uma comoção social enorme na Austrália. Até o primeiro-ministro lá da Austrália falou que não, que temos que fortalecer a nossa lei de privacidade na Austrália. Eles devem ter uma lei lá similar à nossa LGPD e devem fortalecer isso. Eu já falei para vocês que eu acho besteira, não acho que lei resolva muita coisa. Mas, enfim, o caso causou muita comoção lá na Austrália e acabou levando realmente as pessoas a ficar preocupadas com isso. A empresa em si não disse qual foi a falha que o hacker explorou, o que ele fez e coisa e tal. Não deu mais informações, falou que já foi corrigida a falha e coisa e tal. Pediu desculpa aos clientes, certamente vai ter que se ajustar lá com a justiça lá na Austrália. Mas, isso aqui a gente tem de informação da imprensa normal. Agora, o próprio hacker, ele está usando o nome Optus Data, ele mandou um monte de informação lá no blog dele em que ele descreve isso daí. Agora, eu tenho que fazer um alerta aqui. A gente não sabe se isso é verdade, porque pode ser outra pessoa se fazendo passar pelo efetivo hacker. Pelo que ele fala, a informação toda que ele dá parece que é ele mesmo. Ele fala aqui que muita gente ficou ciente do que ele estava fazendo, virou um problema para isso. Não vamos vender os dados para ninguém. Se a gente conseguir, a gente apaga esses dados do único drive que a gente tem e pede desculpa aos 10 mil australianos que ele liberou os dados, que ele liberou para provar que tinha os dados. Enfim, no final das contas, pede desculpa para todo mundo e coisa e tal. Só que nesse processo todo, ele fala o seguinte, que ele, antes de fazer o ataque hacker, ele descobriu uma fragilidade numa API da empresa, uma API não verificada. A gente já falou desse problema muitas vezes por aqui. Que é um problema muito comum em muitas empresas. Uma API REST ou SOAP, que simplesmente o sistema não faz a verificação se o usuário está logado para acessar essa API. E daí resulta que qualquer pessoa pode chamar essa API e baixar os dados. E daí ele falou, olha só, a empresa não tinha um sistema de bug bounty. Ou seja, não tem um e-mail seguro, um e-mail de segurança, programa de bug bounty e nada disso. Ou seja, ele falou, se eu tivesse feito isso, se a empresa tivesse esse tipo de coisa, eu teria denunciado o problema, teria colocado o problema lá, teria feito o processo todo de bounty hunter e receberia a premiação por ter achado essa vulnerabilidade. Então, no final das contas, ele fala que o pagamento, o resgate não foi pago, mas eu não me importo mais com isso, foi um erro eu publicar esses dados de cara. Então, ele está falando que ele não vai mais vender esses dados que ele estava vendendo, não vai mais entregar para ninguém, pediu desculpa aos 10 mil que ele já chegou a falar e ponto final. Enfim, qual lado está com a verdade nisso daí? A gente não sabe, como eu falei, a gente não tem a certeza da identidade do hacker, mas faz todo sentido o que ele falou aqui. O cara identificou uma falha, uma falha muito aberta na API lá da Optus e daí extraiu todos os dados de lá. Se tivesse um sistema de bug bounty, de você fazer aquele prêmio, entregar um prêmio por um erro no sistema e receber uma premiação, nada disso teria acontecido, a empresa teria se preservado, os clientes teriam sido preservados. Então, a gente tem duas grandes lições nessa história, no que tange a segurança da informação nesse caso. Primeira coisa, é como a gente sempre fala, é a importância de você ter canais para denúncia de bugs, denúncia de problemas de segurança. É extremamente comum isso acontecer em várias empresas. Alguém, algum especialista ou alguma pessoa do público em geral ou algum hacker descobre uma falha no seu sistema. E a maior parte das pessoas, por incrível que pareça, ela entra em contato com a empresa para falar Olha só, tem um erro aqui, eu consigo ver dado que eu não deveria ver. Mas sabe o que acontece? Na maior parte das empresas, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Se ligar para o call center da empresa, a empresa não está preparada para esse tipo de informação, não tem um telefone específico para isso, não tem uma hotline para falar sobre segurança da informação, sobre incidentes de segurança. E não tem o bug bounty, que é aquela coisa de você, da empresa, se alguém de fora identificar uma vulnerabilidade, ela dá um prêmio para essa pessoa. Gente, muitas vezes, mesmo sendo um prêmio pequeno, isso é útil para o hacker, por vários motivos. Primeiro, o cara ganha notoriedade na cena hacker, porque tipicamente envolve também a empresa reconhecer que ele achou a falha na segurança. Ganha um dinheirinho, porque às vezes não é nem muita coisa, mas é um dinheiro. Se o cara trabalhar nisso em várias empresas, em várias falhas, ele consegue uma boa renda disso daí. Então, assim, é uma coisa que é muito positiva no final das contas. E muitas empresas no Brasil falham nisso. Eu já falei sobre vários casos aqui, inclusive o caso de uma grande empresa de energia elétrica, uma distribuidora de energia elétrica aqui no Brasil, que teve um rapaz que achou uma falha de segurança gravíssima, que você podia pegar a segunda via de conta de qualquer pessoa daquele local. E ele ligou para a empresa para falar, olha só, tem essa falha. Aí caiu no call center. O que o call center fez? O call center não sabia nem o que fazer com aquilo. Anotou a informação lá, criou um chamado, mas ninguém sabia o que fazer com aquilo. Ficou para lá. Depois ele ligou de novo. Aí, na terceira vez, ele procurou a Folha de São Paulo. Aí saiu uma reportagem grande na Folha, mostrando como você podia fazer a coisa. Quer dizer, aí deu um problema danado. Aí essa empresa de energia elétrica teve que trocar o sistema inteiro, jogou o sistema fora, contratou outro sistema, fez um escarcel danado. Olha só, se tivesse simplesmente um telefone, uma coisa, olha só, em caso de bugs, em caso de falhas de segurança, entra em contato com esse e-mail aqui e aí negocia. Se o cara realmente achou um bug, vale a pena dar um prêmio para o cara. É uma coisa extremamente, é muito melhor para a empresa ter isso do que não ter. Então, esse é um exemplo. E o outro exemplo é a questão, que eu sempre falo, de APIs não verificadas. O que é uma API? O que é uma API hash, uma API SOAP? É uma URL que, normalmente, é chamada pela sua própria página. Então, você tem um sistema que pode ser em React, pode ser em Vue, pode ser em Angular, pode ser em qualquer uma dessas linguagens mais modernas. Tipicamente, essas linguagens rodam um código em JavaScript no navegador do cliente e ficam chamando APIs lá no servidor. E qual é o problema disso? Como essas APIs só são chamadas pelo próprio código do sistema, o desenvolvedor, muitas vezes, acaba naquela comodidade de ver a sua API e falar assim, ah, não, essa API é só eu mesmo que chamo, eu não preciso verificar se o usuário está logado, se o usuário tem direito a acessar essa informação. E isso é o erro. Você tem que checar em cada API. Por quê? Porque essa API, por mais que você não queira, por mais que você não use ela dessa forma, ela pode ser chamada diretamente. Um hacker pode chamar essa API diretamente e daí obter essas informações. Aparentemente, foi assim que ele obteve as informações lá dos clientes da Optus. É isso daí. Duas lições importantes desse grande escândalo que está acontecendo lá na Austrália. Repara que esses pedidos, esses golpes em cima das pessoas, dos clientes, não é ele que está fazendo. Ele fala que não, ele liberou os 10 mil dados só para provar que ele tinha os 10 milhões de dados. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.